Ficar contigo de novo Ela vem com o dedinho na boca Fazendo delícia pra chamar atenção Ela vem provocando de novo Cheia de malícia, que tentação Ai, que bom te ver dançar Ai, 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 ai É só você me chamar Que eu vou ficar contigo de novo Olho pra você Me chamar com o dedinho Pro escurinho eu vou Ficar contigo de novo Só eu e você Fazendo amor sapadinho Eu vou, eu vou Ficar contigo de novo Olho pra você Me chamar com o dedinho Pro escurinho eu vou Ficar contigo de novo Só eu e você Fazendo amor sapadinho Eu vou, eu vou Ai, que bom te ver dançar Ai, 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 ai É só você me chamar Que eu vou ficar contigo de novo Eu olho pra você Me chamar com o dedinho Pro escurinho eu vou Ficar contigo de novo Só eu e você Fazendo amor sapadinho Eu vou, eu vou Quem gostou da brincar? Eu vou, eu vou